Boa noite para que é de boa noite sejam bem-vindos ao nosso canal você que tá aqui pela primeira vez te convido a se inscrever no canal clique no inscrever do lado tem um sininho clica lá e aproveita dá um joinha também nos vídeos para dar uma força tá isso é importante porque todos os novos vídeos que subiram lá você recebe uma notificação rápida tá legal tem dúvida tem alguma pergunta deixe na sessão de comentários para nós satisfazermos a resposta mais rápido possível a ti e também faça uma consulta para resolver e ter orientações virtuais avaliações e ver como que você vai resolver essa sua situação o número tá passando aqui embaixo 55 32 99 184 8102 é nosso WhatsApp a consulta pode ser parcelada em até 12 vezes um cartão de crédito e pode ser que se você você tá fora do Brasil pago pelo Western Union Paypal sistemas internacionais de transferência tá legal e câmbio na consulta você vai ter referenciais importantes para resolver isso que tá acontecendo contigo trazer a pessoa amada resolver qualquer situação complicada um axé de prosperidade ou qualquer coisa que seja necessário e com a intervenção interferência das entidades resolver da melhor maneira possível seja uma amarração submissão fazer um arrasto que seja uma obsessão ou qualquer coisa importante para sua vida para resolver da melhor forma possível a consulta é referencial muito bom e vai te ajudar vamos ao ritual de hoje bombageira dama da noite você vai precisar para esse ritual uma folha de papel branco tá legal caneta uma vela branca e vela só isso vela não desculpa mel somente isso você pode fazer qualquer dia da semana qualquer lua em qualquer horário o lugar da sua casa o que for melhor para você como mexer com coisas doces evita no local onde vai atrair bicho seu bichinho de estimação então beleza que você vai fazer esse papel aqui primeiro tem uma concentração de paz interior pensando exatamente em quem você quer esse ritual é para você dar uma projeção da pessoa ter um adoçamento no olhar para você te olhar de uma maneira carinhosa muito agradável e acima de tudo ter paz e tranquilidade com você isso é muito bom e é muito legal e é um ritual que muito vai te ajudar tá bom um adoçamento em que essa pessoa vai ter um olhar bacana e tranquilo contigo e isso vai ser uma coisa muito legal e muito romântica se você propriamente quer pode ser de pessoas do mesmo sexo não tem problema nenhum tá legal não se preocupe com isso o negócio é ter essa pessoa te olhando de uma maneira doce carinhosa e harmônica você vai desenhar esse contorno do olho com a bolinha do olho no papel 2 o par tá bom então você não precisa se preocupar de ser um expert em desenho aqui desenho direitinho coloca as duas bolinhas que você vai representar a parte do globo ocular né beleza tá perfeito isso após fazer o desenho você vai escrever você vai escrever ver nada mais a menos que as iniciais do seu nome nessa direção aqui em direção da esquerda para a direita entre os olhos então você coloca as letras iniciais do seu nome concentrando que essa pessoa vai ter um olhar carinhoso para você após fazer isso aqui veja bem você fez o desenho dos olhos você fez as iniciais do seu nome você vai vir no pires aqui estou usando pires branco você pode usar da cor que for preciso aqui você vai fixar uma vela branca aqui que a vela vai acender essa vela tá bom concentra no que você está pensando que você está pedindo após isso vai fazer duas pingadinhas aqui de mel exatamente no círculo do olho tá coloquei aqui faço uma dobra no papel uma dobra faço uma segunda dobra após a segunda dobra você vai escrever o nome da pessoa aqui do lado de fora todo você presume que sabe o nome dela todo escreve aqui após escrever o nome todo você vai fazer uma cruz tá legal uma cruz de mel ou um x como você preferir chamar vai colocar aqui do lado da vela aqui tá do lado de fora aqui porque senão a vela chega no final e queima o papel coloca aqui faz seus pensamentos positivos para essa pessoa te olhar de forma doce para essa pessoa te olhar de forma carinhosa tem um olhar mais assimiloso para você te tratar bem todas as coisas que você deseja que aconteça afinal de contas você quer que essa pessoa tem uma aproximação maior para você não importa o sexo pode ser do mesmo sexo também isso não tem problema nenhum tá legal o ritual é bem objetivo a dama da noite vai te ajudar muito fez isso aqui beleza acabou a vela você vai pegar esse papelzinho aqui vai colocar em jardim bonito perto de uma árvore bonita vai deixar tranquilo lá deixa lá entrega quando você estiver entregando pense não precisa de falar em voz alta para ninguém ouvir pena o seguinte ó pombageira dama da noite corrigir e traga essa pessoa me olhando de forma carinhosa doce esse ritual é simples mas é forte e ajuda muito tá bom muito mesmo é poderoso é um rito assim de objetividade esse é mais um ritual aqui no nosso canal meu nome é pai André Silva se você quer um ritual específico a sua situação que resolva você te ajude entre em contato no número que está passando aqui embaixo 5532 991848102 vamos te ajudar esse ritual será muito importante para te ajudar uma situação específica seja um trabalho seja o que for sai dessa situação triste que você está nessa alimentação a pessoa não te quer não te trata bem não quer nada com você procure uma situação melhor cada um sabe o melhor que quer ou então busque resolver isso com a magia de maneira bem objetiva tem recursos tem instrumentos para isso tá legal desejo todo sucesso do mundo para você onde você estiver axé